Temos a decisão da FA Community Shield agora. City e Chelsea. Estão prontos? Já deixa o like e se inscreva no canal. Mas é claro, sempre treinar antes e eu tenho focado muito e diligente. Já contei o motivo pra vocês e olha só, ganhamos 3 pontinhos de habilidade. E vamos usar agora em condução um pouquinho, tá? Vamos botar aqui, ó, vai custar 2. Posicionamento de ataque e agilidade, a gente vai subir ali pontinhos importantes e um pontinho também em controle de bola. Pra quem não viu o vídeo passado, a gente teve a pré-temporada onde não foi nada boa pro Chelsea. Jogamos contra Vila Real, Milan e Barcelona e não vencemos nenhuma partida. Empatamos duas e perdemos para o Barcelona. Então a minha dúvida é, como o time vem para o jogo contra o City, pra essa final? Mas a gente já tem mudanças no time titular. Olha só, mano. O Lukaku vai ser titular. Ele não foi titular em nenhum momento na pré-temporada. Ou seja, Jackson perdeu a vaga de titular aqui. Mendes, ele foi testado na pré-temporada e continua titular e jogou muito bem. E a zaga tem sido essa. Enzo Fernandes volta pro time titular também. Ele tava usando aquele outro jovem alemão que eu esqueci o nome. Acho que é Martel, alguma coisa do tipo. E o resto é o padrão. Bom, e vamos lá, hein? Eu vou botar o objetivo como assistência. E começa a grande final. O City sai com a bola. Quem será que vai começar a temporada já com o título, hein? Olha o Foden já apostando aqui, corrida, driblando o James. Nossa, mano. Tentei fazer a falta mesmo ali. Ou, sei lá, roubar a bola. O cara escapou. E, mano, já vem o City. Boa. Bola pro Lukaku. Vai Lukaku não conseguiu. O Cacão tocou bem, hein? Tem o Akanji aqui fechando. A gente consegue escapar dele. A batida pegou o Ederson, mano. Que defesa. Escanteio. Lá vem o camisa 11 na cobrança. Quase que sobrou pro Enzo. Olha o Foden tentando o lançamento aqui. Que bolão pro Rodrigo. E aí o Nuno Mendes não deixa ele jogar. Que bolão. Bernardo Silva vai bater. James. Vai, vai, goleiro. Vai. Nossa, mano. Escapamos do Foden. Boa bola. Vamos lá. Quem sabe no contra-ataque. Boa. Boa jogada. Tô impedido. Mas demorou pra passar também, né? Até chutei de sacanagem, mano. Boa. Demorou muito. Eu passei. Eu me posicionei. Depois que o homem resolveu passar, velho. Olha a pressão. Cuidado. Bora. Último. Quer dizer, não deu tempo. Primeiro tempo acabou. Um jogo muito difícil, velho. Jogar contra o City sempre é complicado. Eles ficam tocando a bola demais. Irrita. Você não encosta. Minha nota tá baixa porque eu mal joguei. Mano, o meu jogador mal encostou na bola no primeiro tempo. A gente teve a chance de gol. Que a gente criou bem. O goleiro pegou. E foi isso. A bola mal chega, mano. Escapamos aqui do Foden. Já toquei no Kaku. Boa jogada. Lá vamos pra batida. Valeu. Valeu. Gol. Ele marca numa jogadaça do Chelsea saindo da marcação pesada do City. Olha isso. Girou. Tocou. A bola chega. E agora, Ederson. E agora, Ederson. Ele tirou dele só, né? Só tira com cuidado. A bola não encosta. Ele vai direto pro gol. E o Chelsea faz o gol. Em um momento raro de ataque, a gente consegue quebrar a defesa do City. E detalhe, né, rapaziada? É a nossa primeira final. A gente nunca chegou a jogar uma final. A gente jogou a Premier League. Que é uma liga. Os outros campeonatos de Copa, a gente foi eliminado antes da final. É a nossa primeira final, de fato, né? E a gente já marcando o gol. Já cheguei aqui dando combate. James girou bem. Vamos ver a Bacanj. Uff. No último. Segundo se manda. Ele leva. Tocou atrás. Que bolão. Nossa Senhora. Que milagre do Ederson. E é escanteio. Cruzamento diretaço, mano. Que bola perigosa, hein? É o Foden. É o Foden. Cuidado. Ele é liso. Ele é liso. Marca. Boa, meu zagueiro. Olha a bola do Caicedo. Agora eles têm que vir pra cima. Eles estão dando espaço. A gente escapou. Já toca no Lukaku. Lukaku passa. Se manda o Lukaku. Segura. Demorou, né? Demorou. O time consegue achar a jogada. Vamos tentar um chute. Fez a finta. O bolão. A batida. Nossa, mano. Jogadaça. Escanteio. Bola mais atrás. Ah, que mentira. Ah, não. Ah, não. Grealish. Grealish. Boa. Vai aí, Zetua. Ficou com o cara. Haaland. Ai, mano. Que nervoso. Faltam dois minutos pra acabar. Os caras não perdem a bola. Faz uma falta. Alguma coisa, mano. Isso. Tira daí. Só chuta. Isso. Acabou. O Chelsea começa a temporada com o título. Tá maluco. Que jogo complicado, hein? Que jogo dificílimo. E o homem fez o gol na final. Não tem jeito, hein? É, Ralandinho. Deu ruim pra você. É. É. Amém. Agora eu quero ver aquele sorrisão rasgado, abacaxi, diga um X, é a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar retrato, vai pra parede, Vilani, essa é pra não esquecer nunca mais. Vitória no clássico e título, né? Vamos botar aqui pontinhos de diligente, mantém a humildade. Começamos com a pré-temporada não tão bem, mas quando foi um jogo aí oficial, a gente acabou ganhando a primeira partida da temporada e levamos o título. Caramba, eu vou falar pra vocês, hein? Que partida tensa, cara? Jogar contra o City aqui é muito chato, muito complicado. E agora o detalhe, né? A gente jogou contra o City e vai pegar agora o Arsenal pela estreia da Premier League. O Arsenal que disputou com a gente o título da Premier na temporada passada. Mano, que doideira esse início, cara. Tá maluco, só o jogo pesado. Vamos fazer o treino e vamos ficar de olho se o Chelsea vai contratar alguém também, né? Mais algum jogador. O time é esse, eu acho que esse vai ser o time titular da temporada mesmo, né? Os jogadores que mais vão jogar aí. E o Lukaku realmente roubou a vaga do Jackson. Eu senti que o Lukaku faz melhor a parede ali, tipo pivôzão, do que o Jackson. Mas o Jackson meteu bastante gol até a temporada passada. Vamos ver se o Lukaku consegue mandar bem nesse quesito. Vamos aqui escolher o nosso objetivo pra ganhar um bônus. Nota da partida, vai. E o Chelsea que sai com a bola, hein? A gente já domina aqui, já gira, ó. É o Mendy, né? O Mendy marca bem e é rápido. Mas a gente consegue fazer a fita. Deixa o Mendy no chão. Opa, opa! Ih, rapaz. Não, não vai dizer que machucou a gente, hein? Não vai dizer que machucou. O cara tá amarelo pra Mendy. Mendy já tinha ficado na saudade duas vezes. E aí ele veio depois pra não perder viagem. Olha isso, mano. Era pra expulsão, velho. Era pra expulsão, tá? A gente tá de boas. E a falta agora, cobrada pelo... N com o Q vai voltar aqui. Ia tentar o chute, não deu. Olha o Gabriel saindo ali arriscado. Nossa, tocou bem ainda, mano. Que contra-ataque, hein? Que contra-ataque dos caras. Saca, escapa. Odega. Vai, vai, vai. Vai, time. Marca aí, pô. Os caras conseguem o passe. Quepa, pega. Tô marcando aqui. Nossa, ele rola. A bola, boa. Consegui. Caicedo quase entregou. O Caco brigou. Boa. Vamos pra cima do Mendy, que ele tem cartão. Acabei errando o drible. Opa, vai ser expulso. Não é possível. Não é possível. Mano, alugamos uma mansão na cabeça do Mendy. Ele entrou no jogo completamente desnorteado. Mais uma pancada. A gente ia fazendo a finta pra trás. E ele perdeu, eu não sei. Deu um carrinho pesado de novo. O Gabriel Jesus tá pagando o preço por isso. Tá saindo aí pra arrumar o time. Vai entrar o Tierney na lateral. Se liga, a gente tem toda uma lambretinha. Deu ruim. Eu errei o drible. Daí, olha só. O Mendy vem seco. E a gente vai girar. No que a gente gira, ele não perde viagem de novo. Nossa, e olha como ficou o nosso pé ali, ó. Caraca, moleque. Que isso, hein? Se não quebrou esse pé, não é nada. Vamos lá. A gente já consegue a bola de novo aqui. Segura. Sai de todo mundo. A bola sobra pro Merino. Merino. Toca. Vai chegando. Caicedo domina. Bateu. Uma paulada. É gol. Gol. O Chelsea já faz o primeiro. Olha isso. Ele deu o carrinho. Foi salvador. Que a bola ia chegar no Nuka. Mas armou o nosso ataque da mesma forma. E o Caicedo, hein, mano? Que chutaço. Olha isso. A gente escapa. Sai no meio dos dois. Vai levando. Ai, na hora do passe. Deu ruim. Martinelli dando um giradinho pra lá e pra cá. Tirenei. Tirenei. Roubamos, hein. Roubamos. E ia pro contra-ataque. Acabou o primeiro tempo. Tem o Koukou carregando. Lukaku. Ai, Lukaku. Errou. Olha o Odegaard. Que balada. Quase que eles empatam. Mano, tipo... O Arsenal tá com um a menos. Mas no segundo tempo eles estão jogando muito bem. Nem parece que eles são com um a menos. Descanteio pro Arsenal no finalzinho. Tira daí. Vem, Kepa. Vem, vem, vem que eu tô livre. Mano, vem. Joga em mim. Joga em mim. Ah, era com o pé, velho. Mas vamos lá. A gente consegue fazer o passe. James. Lukaku. Toca atrás. A gente domina. Sai do Gabriel. Vai carregando. Vamos tentar o chute de fora. Dada pra o Adam Lansdale. Salva. Descanteio. Finalzinho do jogo. Tira Martinelli. Intercepta um passe no ataque. Olha o perigo. Chelsea no ataque ainda. Queria mais um golzinho. Cross. Merino. Vai rolando a tabela. Boa jogada. Escapamos. De direita pra fora, mano. Pra fora, cara. Não. O Chelsea vence. Mas, cara. Eu não marquei um golzinho ali. No final poderia ter feito. Mas vou falar, hein. O Arsenal jogou muito. Jogou muito mesmo. No fim, só cumprimos um objetivo. Mas, ao contrário da temporada passada, começamos ganhando no primeiro jogo já na Primeira Liga. Três pontinhos. Quarta posição. E detalhe. Ganhamos contra um time aí que é chato, né? Que foi o Arsenal. E brigou com a gente aí pelo título na temporada passada também. Rapaziada, eu vou botar cavadinha aqui no lugar de bola parada. E o motivo é esse aqui, ó. Eu tenho que marcar quatro gols de cavadinha para renovar o contrato aí com o Chelsea no final da temporada, tá? Então, eu quero conseguir pelo menos fazer isso aqui. No final da temporada a gente pensa se vai continuar ou não. Mas, pra eu cumprir, então, eu botei aquela habilidade ali pra ajudar a gente no campo. Estamos treinando novamente, ganhando mais pontinhos de experiência, ganhando moral com o treinador. E já temos mais um jogo pela Premier League. E eu sei que muita gente deve estar perguntando, e a Champions? Pois é, a Champions League não chegou na fase de grupos, tá naquela fase preliminar ainda. Então, a gente tem que esperar pra saber qual vai ser o nosso grupo. E agora o jogo contra o Bournemouth, o Chelsea vai assim, né? E o Forza ali, ó, o Sforza, não sei como pronuncia que ele é antes do Forza, mano. Mas é, Sforza, 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 enfim. Ele vai ser titular do lado caisseiro dessa vez, né? O Enzo foi pro banco e o Moreira vai ser titular. Aí tá de sacanagem, né? 72, mano, de classificação geral. Botar o moleque assim? Beleza. Vamos botar aqui finalização certas pra conseguir o bônus. E bola rolando aí, solzinho, gostoso, nesse gramadinho lindo do Stanford Bridge. O Chelsea já vem, o Jackson tá de titular, hein? Bola pra ele já, bola pro Jackson. Já dominou, Jackson! Gol! Gol! O Jackson está de volta, senhoras e senhores. É, Lucacão. Não vai dar pra você, mano. Não vai dar pra você. O Jackson tem um faro de artilheiro também, hein? Que passe, a cavadinha perfeita. Ele domina com a esquerda e com a direita ele chuta. Rapaz, fala dele. É, Lucaco. Eu acho que você vai pegar um banco, hein? Eles estão vindo com o Garcia. Cheguei aqui pra ajudar, né, mano? Os caras ficam olhando. Escantei. Bola lá no meio. Saiu bem. Ele sai. Saiu bem. A gente consegue dominar, girar. Escapou aqui bem. Opa, opa. Nossa, se completa ia ser humilhante demais. Mas no fim deu contra-ataque pros caras. E olha só. Vai, James. Me salva aí, cara. Nossa, na trave. Que isso. Olha o Garcia. Bateu. Bloqueou. Cara, o Borne-Mafo vai fazer uma partida muito boa, hein? Conseguimos dominar e escapar. Ih, não tem ninguém. Então vamos. Então partiu. O zagueirão tá vindo. A gente vai. Se manda. Eu e o goleirão. Eu e o goleirão. Bateu. Caixa. Gol. O artilheiro e melhor jogador da última Premier faz. Rapaz naquele contra-ataque fatal, né? O domínio que foi salvador, mano. E aí, bateu firme. Não foi colocado não dessa vez. Uma bomba no cantinho, sem chance pro goleiro. Boa bola. A gente tá pra jogo, hein? Cruzamento procurando. Jackson tirou a zaga. Olha o Nkunku passando. Boa bola. O que ele vai fazer? Tocou no Jackson. Vai rolando a tabela. Ele toca pra gente. Boa bola. A gente vai pra linha de fundo. Consegue. Cruzou. Jackson. Que isso? Que defesa foi essa, filho? Pode contratar esse goleiro aí. Tá maluco. Bola pro Jackson. Ele joga atrás. Tico estilo, hein? Calcaim ali rolando. Olha o Forza. Cai cedo. Toca. Nkunku gira bonito. Aí perdeu, né? Tabela saindo. Ele tenta a fatiada. Tira a zaga. Voltou pra ele. Cruzamento. Tentei de cabeça. Não deu. Vamos tentar um chute fora da área. A bomba. Mais uma do goleiro. Cara, só dá a Chelsea. Impressionante. Tá jogando muito. Finta. Dois na marcação. A gente dá uma giradinha. Escapou de novo. Gira de novo. Cruzamento. Que bola. Rapaz do céu. Cai cedo. Toca a bola. O Chelsea. Dá um sufoco danado. Gira essa bola lá, velho. Passa, James. Isso. Vai o James. Simana o James. Tentou um toque agora mais elaborado. Aí não, né, James? A gente vai levando pro meio da área. A batida colocada. A batida passou muito perto. Eles vacilam e a gente rouba a bola. Mas ele fica bem perdendo. Tentei ganhar na velocidade, né? Tá cansado já também, mano. Olha o cruzamento. Tira. Sobrou pra eles. Antony tocou atrás. Boa. Esperando o Jackson se posicionar. Não deu. Vamos com a gente mesmo. Consegue escapar. Boa. A bola pro N. Com o... Ele se toca. A gente consegue escapar. Vai tocando. Vai rolando a tabela. Jackson tentou. Roubar uma bola. Voltou pra mim. Eu não sabia que a bola ia voltar pra mim, mano. Que doideira. Acabou. 2x0. Uma boa partida do Chelsea. Conseguimos completar os três objetivos, o que é ótimo. É, tivemos nossa primeira grande final nesse vídeo. Começamos a Premier League bem. E só vamos. E agora, olhando a tabela aqui, temos seis pontinhos junto com Aston Villa City e United. E no próximo vídeo, a gente vai acompanhar aí as últimas horas da janela de transferência. Vamos ver se o Chelsea vai contratar algum jogador novo nessas últimas horinhas. Tamo junto e até mais.